Vamos lá, questão número 27 agora, já raciocínio lógico. Foi divulgado o gabarito errado, vamos ver por que que tá errado. A negação da proposição, todos os candidatos de concurso da CEF deverão levar caneta preta e documento de identificação para o dia da prova? Pode ser expressa por algum candidato o dia da prova? Bom, negação trivial do todo, mas não é tão trivial, vem comigo. Lembra como se nega o todo? Primeiro, pra negar o todo, você vai ter que substituir ele por algum, algum, ou existe, ou há pelo menos um. Então, a primeira coisa poderia ser algum, pode ser existe, pode ser há pelo menos um. Vamos ver? Começamos bem, começamos bem. Aí está o algum, esse cara é aceitável. Agora, como é que se nega o todo? Eu substituo o todo por algum e nego o que veio pela frente. Presta atenção, o cabeção não é infiel, não. Nega a proposição ou as proposições no qual o todo se refere, que vem pela frente. O todo está se referindo a toda sentença. Então, por isso, eu vou negar toda sentença. Olha que maravilha. Então, vai ficar assim, ó. Algum, algum dos candidatos do concurso da CEF não, vou botar não, vão levar caneta, não levam caneta. Só que aí que vem um detalhe, ó. A negação do E é um ou. Ou não vão levar documento de identificação. Essa é a ideia. Então, vai ficar, ó. Algum candidato do concurso da CEF não leva caneta. Muito bom, perfeito. Ah, chupou bala, não é E. É ou documento ou também não vai levar documento de identificação para o dia da prova. Não irá levar caneta preta e documento de não. Na verdade, teria que ser não vai levar caneta preta ou não vai levar documento de identificação. Correto? Seria exatamente isso, tá? Não leva caneta preta ou não leva documento de identificação. Logo, essa questão, ela está errada. Questão número 28. Vem com um textinho, né? E aí nós temos que julgar. Foi dado como errado o gabarito? Vamos confirmar. Considere que P seja a proposição. Se o candidato tiver um bom preparo cognitivo e psicológico, então conseguirá sua aprovação no concurso da Caixa. Julgue os itens subsequentes, subconsecutivos, não sei onde eu tirei essa palavra, a respeito da lógica sentencial. A proposição P é equivalente a... Opa, eu quero uma sentença equivalente. Então vem comigo. Primeiro, o que eu tenho? Eu tenho um C, alguma coisa, um E, conectando, um então, outra coisa. Essa é a minha proposição. Então eu tenho um C então. Basicamente é um C então. A diferença é que a primeira proposição são duas proposições. E a gente sabe que existem duas equivalências de C então. Existe uma que eu transformo o meu C então em um ou, que é exatamente nega a primeira ou repete a segunda, e existe um C então que eu transformo em outro C então. É outra equivalente, né? Que é a famosa contrapositiva, que inverte e nega. Vamos ver o que ele está falando? Ele está me dando C então e ele está perguntando se isso equivale, olha só, a outro C então. Ora, então ele está falando da regra 2. Sai você, cai fora, está falando da regra 2. Então é só inverter e negar. Começa de trás, nega e vem pra frente e nega. Olha que maravilha. Então ficaria assim, ó. C, começa pela parte final, cabeção. Inverte e nega. Contrapositiva nós estamos fazendo C. Estamos falando de quem? Candidato. Então se o candidato não conseguir sua aprovação no concurso da CEF, vamos ver se a gente começou bem. Se o candidato não for aprovado no concurso da CEF, tudo bem. Ah, professor, mas o tempo verbal... Ferre-se o tempo verbal. Vem comigo. Concorde comigo. Tem que ter a estrutura lógica correta. Então, agora nega-se nisso. Olha só. O candidato, eu vou dizer que ele não tem um bom preparo cognitivo. Aí que vem um detalhe. A negação do E vai ser um ou. Ou não tem psicológico. Então ele não tem um bom preparo cognitivo e também não tem um bom preparo psicológico, né? Então, o candidato não for aprovado no concurso da Caixa, então ele não tem um bom preparo cognitivo nem psicológico. O problema é que esse nem, ele é uma junção de não e E. E mais não, né? Ele está dizendo que o cara não tem um bom preparo cognitivo e também não tem um bom preparo psicológico. E nem, e também não tem. O problema é que ele não poderia usar um E, porque a negação de E é ou. Então teria que ser ele não tem um bom preparo cognitivo ou não tem um bom preparo psicológico. Eu não poderia usar um nem, porque o nem é E mais não e não posso usar um E. Eu tinha que usar um ou. Que questão, filha? É, ela foi feita propositalmente, estilo CESP. Errado. Vamos lá, então, para a questão número 29. A questão número 29 diz o seguinte. A proposição P pode ser expressa corretamente da forma Q e R. Se então S, em que Q, R e S representam proposições conveniamente escolhidas. Vamos embora, vamos ver a proposição P. A P fala o seguinte, ó. C, ó, tá brilhando o olhinho, ó. C, alguma coisa, então. Então tem que aparecer em algum lugar o C, então. Achamos o C, então. Começamos bem. Agora, olha só. Tudo que está antes do então tem que estar antes da flecha. O que tem antes do então? Vamos ver? Tem aqui, ó. O candidato tiver um bom preparo cognitivo. Achei uma proposição aqui. Aqui tem uma proposição. Então vou chamar essa proposição primeira de Q. Feito? Agora, olha só. Depois vem um E que vai conectar. Ah, aqui tem exatamente um E. Que maravilha. E depois vem uma outra proposição, que eu vou chamar de R. Que maravilha. Olha só. E no final tem uma proposição sozinha. Exatamente o que eu tenho uma proposição sozinha. E realmente está igual. Realmente, essa proposição P pode ser chamada convenientemente por Q e R. Se então Q e R. Desculpa. Se Q e R, então S. Está correto. Beleza? Questão número 30. Vem um textinho aqui, todo bonitinho. E fala. A negação da proposição P pode ser expressa por. Então vamos negar. Olha o que eu estou falando. Um C e um então, né? Lembre-se a negação do C então. Para saber a negação do C então, é só lembrar a tabela verdade. Olha só. Quando ele é falso, só é falso se a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Então a primeira tem que ser verdadeira e a segunda é falsa. Ou seja, repete o primeiro cara, põe um E e nega o segundo cara. Olha como é fácil. Então a negação dele, eu vou repetir o primeiro cara, que é O candidato tem um bom preparo cognitivo e psicológico. Repete, porque a primeira é verdadeira. Então vai ter que ser exatamente igual. Então o candidato tem um bom preparo cognitivo e psicológico. Perfeito. Aí o que eu faço? Enfio um E no meio. Bem-vindo. Aqui está o E. E aí o que eu tenho que fazer? Negar a proposição na frente. Então conseguirá sua aprovação no concurso da SEF? Eu vou dizer que ele não vai conseguir. E olha só, não irá conseguir sua aprovação no concurso da Caixa perfeitamente. Ele repetiu a primeira proposição toda ela, botou um E no lugar do C então e negou a segunda proposição. Estrutura corretíssima. A questão está certa. Questão número 31. Bom, a 31 vem uma série de proposições e uma conclusão. Considerando os argumentos apresentados assim, em que P1, P2, P3, P4 são premissas. Então esse cara é uma premissa, esse cara é uma premissa, esse cara é uma premissa, esse cara é uma premissa. E C é a conclusão. Julgue se o argumento é válido. Então vamos lá. Lembre-se, premissas são coisas que são sempre verdadeiras, tá? Quando eu tenho uma sequência de premissa, eu tenho que ir substituindo para encontrar o valor lógico de cada uma das proposições. Lembrando que eu devo começar sempre por uma proposição sozinha ou duas conectadas pelo E. Se isso não acontecer, reza, porque aí tu vai fazer teste de hipóteses, beleza? Mas aqui está bem fácil, olha só. Ele me deixou uma proposição sozinha, ó. Não é fácil passar em concurso. Lembre-se, se é uma proposição, que é uma premissa, isso é verdadeiro. Eu vou procurar em algum lugar onde fala passar em concurso. Vou encontrar, pararara, aqui, ó. Achei, tá? Achei o meu conector aqui, que é um C então. E ele está falando na segunda parte de ser ou não ser fácil. Aí eu vejo se é igual ou se é negação. Olha que maravilha, aqui diz que não é fácil e aqui diz que é fácil. Logo, esse amiguinho, ele é a negação desse cara. Então, se esse aqui tem valor lógico verdadeiro, é porque esse aqui tem valor lógico falso, porque ele é negação. Agora, toma cuidado, olha só. Eu tenho um C então, onde a segunda parte é falso. Quando a segunda parte é falsa no C então, ela obriga a primeira parte ser falsa. Porque se a primeira parte for verdadeira, aí você vai se ferrar. Porque, ó, primeiro verdadeiro e segundo sendo falso, você se ferra porque o C então vai ser falso. Só que o C então não pode ser falso, porque é uma premissa. Então, obrigatoriamente, essa primeira parte também tem que ser falsa. Olha aqui que coisa boa. Então, tudo isso aqui é falso, ó. A prova da CESP resolve chutando. A gente já sabia disso. Então, eu vou procurar onde tem isso. Olha só, aqui está. A prova da CESP resolve chutando. Isso é falso. Beleza. Agora, como eles são exatamente iguais, né? Ó, processo de chão, processo de chão, falso, falso. O que vai acontecer? O que conecta aqui é ou, isso aqui tem que ser verdadeiro. E o que eu sei, que quando os dois são falsos, o ou também é falso. Mas esse ou tem que ser verdadeiro porque é uma premissa. Obrigatoriamente, a segunda proposição, ela tem que ser verdadeira. Ó, que maravilha. Gabriel é aluno da casa do concurseiro. Onde está Gab? Aqui está Gab. Gab é aluno da casa do concurseiro. Olha só. Um C e um então. E é exatamente igual. Gabriel é aluno da casa do concurseiro. Gabriel é aluno da casa do concurseiro. E é um C então. Agora, quando a primeira parte é verdadeira, a segunda parte do C então, não pode ser falso. Porque se ficar verdadeiro e falso, você vai se ferrar. Então, tem que ser verdadeiro e verdadeiro, né? Ah, verdadeiro e verdadeiro. Então, obrigatoriamente, a segunda parte também tem que ser verdadeira. Pronto. Achei o valor lógico de cada uma das proposições. Agora eu vou ler. Ele diz que a conclusão é, portanto, né? Gabriel é funcionário da CEF. Acha. Gabriel é funcionário da CEF. Deu verdadeiro? Deu verdadeiro. Então, esse argumento é um argumento válido. Logo, nós temos um silogismo. Perfeito. Correto. Questão número 32. Vem um textinho, blá, 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 blá. Ele fala assim, ó. A negação da proposição P1 corresponde a... Ah, então vamos pegar o P1. Aqui está o P1, né? Quem é o P1? O P1 é um C então. Ah, que maravilha. Lembre-se de negar uma proposição e dizer quando ela é falsa. Quando o C então é falso? O C então só é falso quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Quando isso acontece, você se ferra. O C então é falso. Lembra disso, né? Então, onde eu tenho a negação? A negação é a primeira parte tem que ser verdadeira e a segunda parte tem que ser falsa. Ou seja, repete o primeiro cara, põe o E no meio e nega o segundo cara. Olha só. Quem é o primeiro cara? Gabriel, aluno da casa do concurseiro. É verdadeiro? É verdadeiro. Repete. Então vai ficar... Gabriel é aluno da casa do concurseiro. Ah, mas aqui não está tão fácil, não está tão lógica. Vamos primeiro fazer a negação trivial. Negação trivial é Gabriel é aluno da casa do concurseiro e Gabriel não é funcionário da caixa. Ponto. Aí você olhou, puta, não deu, mas não quer dizer que está errado. Por quê? Porque essa questão está começando assim, ó. Não é verdade que... Então qual que é a lógica? A lógica é assim, ó. Se eu tenho aqui essa questão que é Gabriel é aluno da casa do concurseiro e Gabriel é funcionário da caixa, deixa eu chamar isso de P e isso de Q. Isso é representado assim. Se eu pedir a negação, a negação é o primeiro é verdadeiro e o segundo é falso. Essa é a negação. Mas quando ele começa com não é verdade, ele quer mentir isso daqui. Então não é verdade o que está aqui dentro. É como se eu fizesse lá, colocasse a negação de fora, é não é verdade o quê? Então eu vou pensar o que eu vou botar aqui dentro, de tal forma que quando eu negar aqui eu vou chegar nesse cara. É uma negação de uma negação. É só pensar assim, ó. Que cara que eu nego para chegar no P? Não P. Qual que é a negação de E? Ou com a negação de não Q? Q. Olha que maravilha. Fica assim, ó. Se eu negar não P, é P. Se eu negar O, é E. Se eu negar Q, não Q. Então esse cara aqui é exatamente igual a esse cara aqui. Agora como que eu escrevo isso? Eu escrevo assim, ó. Não é verdade. Não é verdade. Vamos ver se começa bem, ó. Começou. Não é verdade. Só que agora eu vou botar o Gabriel não, ó. Esse primeiro Gabriel aqui que fala, Gabriel, aluno da casa, tem que ter um não. Olha, nota que tem um não, ó. Gabriel não é aluno da casa. Perfeito. Agora olha o que que entra no meio. É um O. Olha só que maravilha. Aqui está o O. E aí o que que eu vou fazer? A segunda parte é exatamente igual. Quem é a segunda parte? A segunda parte é, Gabriel é funcionário da Caixa. Exatamente igual. Gabriel é funcionário da Caixa Econômica Federal, sei ou não. Corretíssimo a questão. Lembre-se, a negação poderia ser a trivial, que Gabriel é aluno da casa, concurseiro, e Gabriel não é funcionário da Caixa, ou pode ser não é verdade, aí eu nego essa sentença. E aí sim tem uma outra sentença que equivale à negação. Beleza? O que que eu fiz? Na verdade eu botei o não é verdade e botei uma equivalência. Essa sentença aqui embaixo, ela é equivalente a essa sentença. Então não é verdade que elas equivalem, quer dizer que elas é uma a negação do outro, logo essa questão está correta.